Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 20 de maio de 2021, né? Hoje é quinta-feira, gente, na descrição do vídeo o link para esta matéria, sou o Rio Gley Fagundes, se liga só nessa daqui, mais uma vez, nós temos a esquerda usando o judiciário para governar, ou seja, eles não têm espaço, não ganham no voto, então tem que usar o autoritarismo ou os colegas nos quais eles colocaram dentro do STF. Isso aqui é a prova clara, gente, do aparelhamento do STF pela esquerda, escuta essa matéria. Moraes atende à esquerda e dá prazo até amanhã para Lira e Pacheco se explicarem sobre votação de MPS, medidas provisórias, né? Bom, vamos lá. Cadê aqui? Se inscreve aí, gente, aperte o sino das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Ajude o canal, dê uma forcinha pra gente e tenha o seu nome na descrição do vídeo. Lembrando que amanhã, perdão, amanhã não, gente, domingo, dia 23, a nossa live política. E já falando pra vocês, eu fiz aí uma pergunta sobre o nome do canal Notícias do Fagundes, nosso canal reserva, o canal do Fagundes, e venceu o nome Canal do Fagundes. Então, gente, eu já criei o canal, coloquei alguns vídeos, né, não de notícias ainda lá dentro, tá? Mas deixei alguns vídeos de ensinando a tocar violão, essas coisas, só pra o canal não estar vazio. E todo mundo que for deste canal, que estiver assistindo agora, vai na descrição do canal, pega o último link, tá lá, novo canal, entra nesse link e se inscreve lá, tá, gente? Por enquanto, os vídeos que estão lá são apenas vídeos de ensinando música, é só mesmo pra ter um conteúdo lá dentro, tá? Mas a gente vai passar pra lá, domingo a gente vai conversar direitinho, tá, sobre isso, à noite na nossa live. Beleza? Às 21 horas. Bom, vamos à matéria. O ministro Alexandre de Moraes tomou nesta quarta-feira, 19, mais uma decisão polêmica contra o poder legislativo. O magistrado do Supremo Tribunal Federal, STF, deu prazo de 48 horas para que os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal informem sobre o processo de votação de medidas provisórias em ambas as casas. Bom, o engraçado é que nós tivemos medidas provisórias caducando a rodo, gente, em 2019 e 2020. E ninguém se preocupou com nenhuma delas, né? Deputados da oposição do governo pediram ao STF que obrigue a Câmara a submeter as medidas provisórias à comissão. Mista antes da votação em plenário. A decisão foi provocada por uma ação dos partidos de oposição tentando impedir a votação da medida provisória 1031 da privatização da Eletrobras. Quer dizer, o problema, gente, eles querem criar uma burocracia. A medida provisória já vai para o plenário, tá? Não tem necessidade dessa comissão mista. Porém, eles já sabem que perderam, eles sabem que a medida vai passar. O que eles querem fazer? Esticar o prazo, aumentar o prazo. Entenda bem, aumenta o prazo e aí eles vão correr atrás ver se conseguem comprar um ou outro parlamentar para votar contrária à medida provisória, né? Ou a privatização do correio, né? E isso é interessante, gente. Porque quanto mais tempo essa medida passar enrolando dentro do Congresso, sabe o que acontece? Você aí em casa vai continuar pagando 50 reais num frete num produto que custa 15, 20 reais. Eu fui comprar esses dias dois travesseiros pela internet. 50 reais custavam os dois travesseiros antialérgicos. Sabe quanto era o frete? 50 reais. Tá? Então, ou a gente abre a boca e pressiona para que essas medidas provisórias sejam aprovadas em tempo hábil, ou a gente vai ficar assim, ó, à mercê dessa turma. Porque ela já está pronta para ser votada em plenário. O único problema é que a esquerda quer inventar mais uma etapa. Diante da relevância da matéria constitucional suscitada, determino sejam... Isso aqui é a fala do... Diante da relevância da matéria constitucional suscitada, determino sejam solicitadas com urgência informações sobre o atual funcionamento das casas legislativas e suas comissões, especialmente para fins de análise de medidas provisórias a serem emprestadas pelos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, determinou Alexandre de Moraes. De qualquer forma, no início da madrugada desta quinta-feira, 20, a privatização de parte da Eletrobras foi aprovada na Câmara dos Deputados por 313 votos a favor e 166 contra e 5 abstenções, tá? Essa aqui é a da privatização. Eu falei a questão do Correio, gente, porque ela também está na mesma questão, tá? Mas aqui a gente está falando da privatização da Eletrobras. É só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que muda. Preste atenção nesses números aqui, gente, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Por 313 votos a favor, 166 contra. Gente, preste atenção, 166. 166 votos é o que representa a ala esquerdista diretamente esquerda dentro do Congresso. Eles são em torno aí de 180, 170 parlamentares. Observe bem que o número 166 representa praticamente o número de oposicionistas do governo, tá? Então veja, olha, a privatização aqui, ó, 300 e poucos votos contra 166. Ou seja, é a prova do que eu falo para vocês, de que eles são esmagados, não conseguem aplicar o que eles querem aplicar e aí vão para o tapetão, para, né? Enfim. Aguarda-se agora a manifestação dos presidentes da Câmara, Arturo Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Pronto, finaliza aqui a matéria, né? Veja só, aqui você percebe o seguinte, né? A maioria dos deputados são favoráveis. A pequena esquerda não é favorável, porque, gente, Eletrobras é uma fonte de corrupção para essa turma. Você já prestou atenção? Em determinados momentos a gente paga energia alta, em outros momentos a gente paga energia baixa, um nó danado. Isso daqui, gente, é por conta justamente dessa questão do Estado estar sobre os nossos ombros. Quando você paga a sua energia pela estatal, você está não só pagando a energia, mas você está pagando a energia que você consome, mais o rondo ou os prejuízos causados por um péssimo governo, que administrou isso aqui durante anos. Você quer uma prova disso? Quando o Dilma se elegeu em 2014. Você vai lembrar disso que você não é tonto, né? Eu falo tonto, você que não é tonto, você que é de esquerda aí, que muitas vezes é fanático, né? Você vai lembrar muito bem. Hoje eu vejo neguinho falando, ah, Bolsonaro o preço do gás, Bolsonaro o preço do gás. Aí o cara se esquece que em 2014 o gás custava 39, 38 reais, isso antes do mês de outubro. Aí o cara se esquece que no mesmo ano, no mês de dezembro, quando o Dilma ganhou as eleições, o gás passou para 60 reais, duplicou praticamente quase o valor do gás. Mas o cara se esquece. Seis meses depois o gás chegou a 80 reais, mas o cara se esquece, o cara não lembra disso. Vem cobrar Bolsonaro pelas cagadas da esquerda. A mesma coisa aconteceu com a energia elétrica. Você lembra que logo após a Dilma ganhar em 2014, né? Aí veio o escândalo da malandragem dela, né? De mascarar os números, né? De fingir que estava tudo bem quando na verdade... Quem foi que pagou a conta, gente? A nossa energia inventaram a tal da bandeira vermelha, lascou tudo. A gente começou a pagar energia caro, gás caro, gasolina caro. Eu lembro, gente, que em novembro... Em novembro não, foi finalzinho de novembro, gasolina a três e pouco. De repente a gasolina foi pra três e pouco, quase quatro, virou pra quatro antes de fechar... Antes de chegar na metade do meado do ano de 2015. Lá pra abril de 2015 a gasolina já estava em quatro reais. Então é interessante você observar essas coisas. A gente é quem paga esse prejuízo. É por isso, gente, que essa turma não quer de jeito nenhum que seja privatizado. Você quer saber o serviço privatizado o que ele é? Olha o seu telefone celular. Olha o quanto você paga na linha telefônica que você tem hoje de chip. Nas facilidades, nas promoções que tem. Há tempos atrás, quando não existia ainda, ainda era estatal, uma linha telefônica em 94 custava dois mil reais. Gente, em 94, 95 era dois mil reais. Presta atenção nisso. Aquele tempo. Hoje uma linha telefônica custaria uns oito a dez mil reais. E você esperava de dois a quatro anos pra essa linha chegar. Foi privatizado ali e... E o quê? No finalzinho dos anos 90. Hoje você compra o seu telefone em qualquer lugar. Por quê? Com quanto? Com dez contos. O seu chip telefônico, né? O caso, sua linha telefônica. Com dez reais, quinze reais. Hoje você tem planos de trinta reais mensais pra falar até cansar o osso da língua, né? Um monte de coisa, pacote de internet. Então preste atenção. E outra coisa. Você não vê falar em corrupção na questão das linhas telefônicas. Da questão da telefônica. Você vê falar em corrupção? Você vê falar que o governo de esquerda tal roubou o povo brasileiro através da telefonia? Não. Você tem o filho de Lulita usando a Oi como esqueminha lá pra poder pegar um dinheirinho. Mas não diretamente da empresa, né? Com prestação de serviço, sim. Então você percebe que é por isso que eles não querem que haja privatização dos correios. Eles não querem... Pô, eles assaltaram, gente, os correios. Os fundos de pensão. Os fundos de pensão é a garantia do cara que trabalha no correio de ter a sua aposentadoria. Aí vem o pessoal e ainda vem defender o PT, dizendo que o PT é gente boa. Gente boa o caramba! Os caras roubaram na cara dura a aposentadoria do pessoal dos correios, gente. Né? Então é por isso que nós temos que abrir os nossos olhos. Ou a gente abre os olhos, ou a gente vai ficar escravo dessa turma aí. Tá beleza? Tá aí, ó. A privatização passou, ó. 313 contra 160. Você acha justo o ministro do STF? O ministro do STF atender o capricho de uma esquerda revoltada porque não tem credibilidade. Não tem compromisso com o povo. Vocês acham correto isso? Não, gente. O papel do Congresso é independente. Né? Por que a esquerda não pressionou o Congresso pra medida provisória da carteirinha dos estudantes, por exemplo? Né? A carteirinha... A medida provisória verde e amarela. A carteira verde e amarela. Por que eles não pressionaram? Porque eles sabem muito bem, gente. Aonde aperta o calo. Né? Eles querem continuar mamando nas tetas do governo. Gente, Chave Pix conta bancária na descrição do vídeo. Se você colaborou durante esta semana, você já sabe. Vai na live política. Se você colaborou através de transferência bancária ao depósito bancário, você vai na live política 16 de maio de 2021. Avisa pra gente pra colocar o seu nome aqui. Lembrando, vai no último link aqui do canal, gente, tá? Na descrição. É o nosso novo canal. Canal do Fagones. É o nosso canal reserva que a gente vai, né? Quem quiser entender direitinho, dá um pulo na live domingo que vem às 21 horas, tá bom? Entra lá, se inscreve. Ah, eu leio mais lá, não tem vídeo de notícias. Ainda não, gente, tá? Eu coloquei uns vídeos de música lá, tocando, ensinando. Se você quiser até aprender a tocar um violãozinho, tem lá uns vídeos de notícias de tocar umas musiquinhas lá, tá? Você entra lá, beleza? E se inscreve lá, tá bom? E aí a gente depois vai conversar com como a gente vai funcionar pra monetizar o canal, porque esse aqui foi desmonetizado, não monetizado, remonetizado até agora. Eu tô aguardando. E esse canal aqui vai acabar? Não, gente. Esse aqui vai ser o nosso canal principal, tá? A gente vai continuar trabalhando com esse canal, mas aquele canal lá a gente vai utilizar ele pra poder ver se a gente consegue remonetizar e ir trabalhando com os dois, até esse daqui voltar a ser monetizado. E se voltando a ser monetizado, a gente mantém tudo direitinho aqui nesse e o outro a gente vai criar um outro sistema. Vou tentar... A gente vai ver... As domingas a gente conversa. Fui, gente. Senão eu vou ficar falando aqui demais e vocês já vão dormir aí, ficar babando e já era. Fui. Fui. Fui.